O Corinthians, melhor equipe do Paulistão, com 32 pontos. Adriano Dolfes esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Três times em campo e nenhuma pista sobre a provável equipe titular que joga neste domingo contra o Novo Horizontino na Arena Corinthians. Ao que tudo indica, o pensativo técnico Tite deve escalar uma equipe reserva, já que os titulares vêm de uma maratona de dois jogos desgastantes. E três jogadores considerados titulares da equipe não vieram a campo na tarde de hoje aqui no CT. O atacante André, o meia Giovanni Augusto e o lateral Wendel realizaram um trabalho de fortalecimento muscular. Outro atleta, Rodriguinho, está no departamento médico com um problema muscular. E seu retorno à equipe está previsto apenas no outro final de semana para a partida contra o Red Bull pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians já assegurou a melhor campanha desta primeira fase. O que vale na opinião do treinador e também dos atletas são sempre os três pontos. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi para a TV Gazeta.